Deixei meu amor aqui Não me canso dessa terra Meu caminho vai prosseguir Tá no alto da minha serra Penso nela sempre assim Na paixão que não se encerra Meu destino fala em mim Minha vida, minha terra Sabores, encantos Me trazem você Seus olhos, meu canto Fiz pra te envolver E perto ou distante Sou desse lugar Princesa, tua creste Nasci pra te amar A saudade não engana Vejo nela acesa a chama Só se perde quem não ama Vou voltar pra Itabaiana A saudade não engana Vejo nela acesa a chama Só se perde quem não ama Vou voltar pra Itabaiana Deixei meu amor aqui Não me canso dessa terra Meu caminho vai prosseguir Lá no alto da minha serra Penso nela sempre assim Na paixão que não se encerra Meu destino fala em mim Minha vida, minha terra Sabores, encantos Me trazem você Seus olhos Meu canto Meu canto Fiz pra te envolver De perto ou distante Sou deste lugar Princesa, tua creste Nasci pra te amar A saudade não engana A saudade não engana Vejo nela acesa a chama Só se perde quem não ama Vou voltar pra Itabaiana A saudade não engana Vejo nela acesa a chama Só se perde quem não ama Vou voltar pra Itabaiana E aí Amém